FURIKADO Pode sentar no seu trono, pode ficar à vontade, isso eu não sei se você reparou, mas é uma cadeira elétrica. Estou reparando, tenho medo que me fritem os ovos logo aqui. Gente, o que nós podemos falar a respeito do nosso convidado que não o ofenda? Nada. Não, o Miele é sério, o Miele é tão velho que quando ele foi locutor da rádio Tupi, ele falava em Tupi. Ele participou da inauguração da primeira TV da América Latina. Ele participou da inauguração da América Latina. Falar do Miele, que é o maior showman do Brasil. Vê-se que nunca a gente vai ter uma Broadway por aqui. E eu vou explicar para vocês o que é um showman. Showman é o cara que canta, dança, interage, entretém, anima, representa e depois dá um pouquinho de cu porque ninguém é de ferro. O Miele já foi contra a regra, dublador, figurante, ator, humorista, apresentador, produz, dirige, canta, bate punheta também. Eu não lembro mais. Mas quanto você cobrava? A concentração de álcool no organismo dele é tão grande que quando ele espirra eles esterilizam o ambiente. Ele está aqui disfarçando, mas ele não é chegado na fama de bêbado não aqui. Agora ele está bêbado, foda-se, ele não liga, não dá a mínima. Fala, qualquer cara aqui, toma umas e outra, o cara é bebum, cachaça, pau d'água. Não, agora quando é da turma da bossa nova, isso aqui é boêmio. Claro, pô. Boêmio. Eu que instituí isso. Olha que bacana. Diogo, Diogo, quando é homem é boêmio, né? Quando é mulher a gente é vagabunda mesmo. É assim. O que você está tomando? Vinho. Vinho. Depois de uma taça de vinho, a Carol só, quando ela tropeça, ela cai chupando. Mas o que eu falo é o seguinte, essa coisa do boêmio, só finalizando, porque quando eu falo do boêmio, daí é um boêmio, são as nomenclaturas que existem. Agora, se não é bêbado, pinguço, pau d'água, a não ser que seja jogador de futebol. Quando é jogador de futebol e quando bebe e faz cagada, aí é imperador. Fenômeno. Ele criou também o navio do Roberto Carlos, não foi? Qual era o nome do navio? Santa Maria Pitirina ou não? Não, não, do Roberto Carlos, ele não lembra mais, é foda. Do Roberto Carlos. Ó, é emoções em alto mar. Isso. Acho que é porque ele coloca a cantora Cátia Cega para dirigir. Não, mas esse nome é ruim, né? Emoções e automática, sei lá. Piratas do Caribe, né? Já que o dono tem uma perna de pau. E esse aqui é um puta de um papagaio de pirata. Vai crescer as custas dos outros assim na casa do caralho. Mas, à noite, eu fui assistir o show do Miele, no Teatro Guaíra. Naquela noite, no Teatro Guaíra, eu percebi um homem colocar 1.600 pessoas na mão. Por essa razão, talvez eu tenha persistido nessa profissão. E, talvez, por exatamente essa razão, hoje eu não tenho um carro, um apartamento próprio. Obrigado, Miele. Valeu. Obrigado. E o Miele já atuou ao lado de personalidades ícones de feminilidade, né, gente? A Sandra Breia, Bete Faria, Galpi Peixoto. Você viu o Simonal, o Elis Regina. Até hoje, quando bebe um pouco mais, continua vendo eles aí. Ali, era amigo da Elis, do Bôscoli e tal. Só dou um último conselho. Não fique muito amigo do Alexandre Frota. Esse é perigoso. É um conselho, eu já pensou. Que forte. Miele, vamos fazer aí, entendeu? Um pornô geriátrico. Certo? Assim, tu vai baixar a calça, a mulher vai olhar e vai falar É, sim, de morrer e de rir. É isso aí, muito obrigado, senhor. Luiz Carlos Miele, senhoras e senhores! E você não vai sair daqui de mão vazia, porque a gente tem um troféu de prestígio e coragem que tá aqui, por favor. É, sim, de morrer e de rir quando a gente... Fala de calma, senhoras e senhores, Luiz Carlos Miele! O nosso homem de honra é um tiro na esquina. Eu te mando junto aqui! Obrigado!